E ao que tudo indica, as brigas só estão no começo. Na madrugada desta quarta-feira, 14, Deolane Bezerra brigou com Shai. Durante uma conversa na cozinha, ele questionou se Deolane e Pétala estavam combinando de entrar como aliadas no jogo, já que são amigas. Vocês duas são aliadas lá do passado? Antes de começar, a fazenda, você se... disse dando entender que elas se encontraram antes do confinamento. Pétala afirmou que não conversou com a advogada em nenhum momento. Deolane se irrita com a pergunta e dispara. A gente nem devia estar falando isso, porque assinamos um contrato. Não nos encontramos e pronto. Shai respondeu de forma irônica e ela logo rebateu as críticas. Você está questionando o que? Chama-a a Record. Mentiroso. Eu nunca encontrei a Pétala. Lixo. Descarado. Sonso. Mentiroso. O empresário e Deolane continuaram discutindo durante um tempo, e ela o acusou de tentar conversar de jogo com Tiago, que estava frágil e pensou em desistir do reality. Cafajeste. Você não presta. Fui procurar o menino quando ele estava passando por um momento difícil para comentar sobre o jogo. Você não presta. Vou sair de perto para não dar na sua cara e não ser expulsa. Não tenho paciência com o homem sem vergonha, disse. Shai tentou contornar a situação para conversar com a advogada, mas não foi ouvido. Tchau. 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 Obrigado.